Boa tarde, então, Internacionalista. Espero que todos estejam bem. Para aqui, então, gravar, eu esqueci, de fato, de preparar e organizar a nossa aula. Mas, enfim, já estão aqui todos presentes, mais ou menos boa parte da turma, 29 alunos. Então, nossa aula número 3, de Teoria das Relações Internacionais A, nós podemos intitular essa aula como Internacionalismo Liberal ou Idealismo Wilsoniano. Pessoal, proponho dois pontos para nós discutirmos. Primeiro ponto, revisitar os quatro debates teóricos das relações internacionais, algo que nós vimos na nossa última aula, até se a gente lembrar, na semana passada teve feriado, na verdade, eu ouvi suspensão das nossas atividades. E vamos, então, revisitar os quatro debates teóricos, porque a gente já tinha feito isso na aula número 2, e hoje tratar com maior profundidade essa temática em relação ao idealismo Wilsoniano. Bom, enfim, para começar a nossa aula, eu gostaria de fazer aqui já uma pergunta que é a grande questão da aula de hoje. Qual é o legado do presidente estadunidense, Woodrow Wilson? Então, repetindo e reiterando a pergunta da aula número 3, qual é o legado... Só um minuto. Qual é o legado do presidente Woodrow Wilson, do presidente estadunidense Woodrow Wilson? Afinal, é a democracia? É a segurança coletiva? É a autodeterminação dos povos? Quero que vocês reflitam, que vocês pensem em relação a essa grande questão, a essa grande pergunta, qual é o legado do presidente estadunidense Woodrow Wilson. Então, um texto para a gente refletir em relação a essa pergunta, essa grande questão da aula número 3. O idealismo Wilsoniano, pessoal, quer dizer, o liberalismo internacional, o idealismo, está ligado à atuação do presidente Woodrow Wilson na Conferência de Versalhes de 1919. Conferência de Versalhes que tratou a respeito do fim da pós-primeira guerra mundial. Nós podemos dotar, então, em Versalhes, em 1919, a participação do presidente Woodrow Wilson, através das ações, através dos discursos, através principalmente dos seus 14 pontos, elementos da tradição liberal da política externa norte-americana. Ali estava presente a ideia do excepcionalismo norte-americano, aliados ao livre comércio, aliados à liberdade, aliados à democracia. Evidentemente, pessoal, que essa ideia, essas ideias do presidente Woodrow Wilson, não pertencem unicamente a ele. Na verdade, isso já veio com os missionários americanos, ou seja, os fundadores dos Estados Unidos da América. O que são essas crenças? Principalmente crença na moralidade, crença na legalidade, de uma ordem mundial baseada nos ideais americanos. e essa disseminação dessa ordem liberal para o resto do mundo. Então, há uma ideia, pessoal, que é um direito e dever dos norte-americanos de manter essa ordem liberal, aliada a uma segurança nacional, à promoção desse modelo. Então, para os Estados Unidos, a democracia e a liberdade seriam valores compatíveis com todos os povos e com a humanidade. Então, para o presidente Woodrow Wilson, ele propunha que o sistema internacional seria mais seguro a partir das transformações dos Estados, vamos dizer, autocráticos, em Estados liberais. porque os Estados democráticos e os Estados liberais seriam mais pacíficos, mais prósperos que a velha ordem europeia. A gente poderia, então, pensar, pessoal, internacionalistas, que a base do pensamento de Woodrow Wilson baseia-se em três princípios. Democracia, segurança coletiva e autodeterminação. Mas, novamente, eu faço a pergunta, afinal, qual é o legado de Wilson? Nós temos dois autores que dizem que, o nome deles, Anne-Marie Slaughter e Thomas Nock, eles entendem que o alicerce fundamental do pensamento ilsoniano é a segurança coletiva, uma ordem baseada no direito. Tom Smith identifica que o legado de Wilson está ligado à promoção da democracia, que somente o mundo livre e democrático e os Estados Unidos estariam seguros. Só que, pessoal, há uma terceira visão, que é da professora Eva Nanopoulos. Ela diz que o legado de Wilson está ligado a ser um dos arquitetos das sanções modernas. E as sanções modernas, como vocês sabem, são alternativas pacíficas à guerra. Já que, na opinião da professora da Queen Mary, da Universidade de Londres, as sanções fracassas, quando são aplicadas a estados poderosos e de nada adiantaram em relação à Segunda Guerra Mundial. Diz, então, a Nanopoulos, que as sanções, embora de caráter supostamente pacífico, custaram um número de vidas em países mais fracos, sem precedentes. Vamos colocar aqui, Ana, por gentileza, o nome de todos os autores. Então, a primeira escola é da Ana N. Marie Slauter, junto com o Thomas Nock. Um minuto. Thomas Nock. Eles, então, entendem que o legado do presidente Wilson está ligado à segurança coletiva e à ordem baseada no direito. Perfeito? Ana, o Tony Smith... Democracia. É a ideia, Ana, que estados democráticos não entram em guerra entre si. Na concepção do liberalismo republicano, que depois vai ganhar força nos anos 60, principalmente nos anos 70, que vem forte, ligado, evidentemente, ao idealismo Wilsoniano, é essa a ideia. Então, o Tony Smith, diz que o legado de William Wilson é relativo à democracia. Então, a ideia de difusão da democracia, de espalhar a democracia para os demais países. Porque, na concepção desse ideário liberal, estados democráticos não entram em guerra entre si. Normalmente, as guerras acontecem como? Entre estados democráticos versus estados autocráticos. Sempre foi essa, mais ou menos, a ideia e que depois, nos anos 70, nós teremos, naquele terceiro debate teórico, que surge o neoliberalismo, esse liberalismo republicano. Mas, é claro, aonde vem a fonte? Do liberalismo internacional, do idealismo Wilsoniano. E a terceira escola, Ana e pessoal, é a Eva Nanopoulos. A Eva Nanopoulos diz que o presidente Wilson é um dos arquitetos das chamadas sanções modernas. que seria, então, o meio mais pacífico de punir estados agressores, estados fora da lei, estados que não cumprem as ordens e a legalidade do sistema internacional. Então, na concepção da Eva Nanopoulos, o presidente Wilson, o presidente Woodrow Wilson, foi responsável pelas sanções. Seriam, então, meios mais pacíficos, ou, como ela diz, de forma bastante irônica, de forma bastante sarcástica, meios supostamente pacíficos para punir os estados agressores, os estados fora da lei, os estados que não cumprem o ordenamento ou a legalidade do sistema internacional. Só que, na concepção da professora da Queen Mary, da Universidade de Londres, o presidente Wilson, ao propor, e ao ser um dos arquitetos, ao ser um dos arquitetos das sanções modernas, ele diz o seguinte, 500 mil pessoas, 500 mil crianças, morreram como resultado das sanções da ONU contra o Iraque na década de 90. Então, diz a professora Ana, a professora Eva Nanopoulos, que 500 mil crianças morreram nos anos 90, no Iraque, em virtude das sanções que são consideradas meios, mecanismos legais, supostamente pacíficos. Não sei se vocês se lembram da Madeleine Albright, ela foi secretária do governo Clinton, e ela, quando perguntaram para ela a respeito dessas sanções contra o Iraque, o Iraque de Saddam Hussein, ela disse o seguinte, olha a frase dela como foi bastante pesada, ela disse o seguinte, para fazer um amalete é necessário quebrar ovos. Então, era necessário aquelas sanções contra o governo do Saddam Hussein, do governo iraquiano. diz ainda a Eva Nanopoulos que mais de 40 mil civis morreram também contra a Venezuela, nas sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Então, as sanções, na concepção da professora Eva Nanopoulos, ela não apenas isolam a meta dos países, mas frequentemente atrás do progresso industrial, socioeconômico e político. Então, o atraso não é somente na questão da fome em relação a crianças, as pessoas mais frágeis dentro dos seus respectivos países. Mas há um atraso do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista industrial e também do ponto de vista político. Tudo bem, pessoal? Aí, evidentemente, o que seria interessante para esse texto reflexivo, esse texto provocativo, que eu proponho aqui para vocês, é que, apesar das duras críticas em relação ao ilsonismo, principalmente por parte dos estadunidenses, principalmente por parte dos analistas estadunidenses, a gente pode perceber que esse liberalismo internacional está presente nos Estados Unidos, na política externa norte-americana, ao final da Guerra Fria, com a derrocada do comunismo e a vitória, ou suposta vitória, do liberalismo. É interessante que a gente pode verificar isso, resquícios, fazer apontamentos nos discursos do presidente Clinton, do governo Clinton. A gente pode perceber também o argumento legal, o argumento wilsoniano, também, no governo de George W. Bush, quando há os atentados, as torres gêmeas, os atentados de 11 de setembro, George W. Bush, ele utiliza um termo meio wilsoniano ao dizer que aqueles membros daquele determinado grupo que foram os causadores do 11 de setembro, deveriam ser punidos. e que eles deveriam ser caçados em qualquer parte do mundo. E que os países que os abrigavam seriam vistos também como estados terroristas. É muito interessante esse termo do George W. Bush. Veja como a ideia do excepcionalismo norte-americano. Você não é somente um agressor de um determinado estado, você é um criminoso. criminoso. E esse outlaw tem que ser combativo não só dentro dos Estados Unidos, bem como fora da comunidade internacional. E a gente pode perceber, já passa a palavra, Gideão, esse aspecto do idealismo wilsoniano também na gestão do Barack Obama. Na própria gestão do Barack Obama, elementos desse idealismo wilsoniano, elementos desse liberalismo internacional. pessoal, eu quero fazer muitos apontamentos nesse sentido. Eu não sei quem foi o aluno ou a aluna que fez um questionamento que disse, tudo bem, primeiro debate, o realismo venceu o liberalismo internacional, venceu o idealismo wilsoniano. Mas, houve legado em relação a esse idealismo wilsoniano? Sem sombra de dúvida. Houve depois uma reformulação, uma reestruturação do liberalismo? Sem sombra de dúvida. Os debates teóricos se montam e se formam a partir dessa reconstrução dessa reestruturação da própria escola, do próprio pensamento dessas perspectivas teóricas. Gideon, por favor. Então, professor, bem sobre o que você está falando aí, eu fiz um trabalho sobre sanções econômicas na cadeira de introdução à metodologia do Igor, e foi realmente sobre o lance do Iraque, e aí eu queria ler um palágio, um pequeno trecho aqui do que eu escrevi no meu trabalho, que tem super a ver com o que você acabou de falar aí sobre o governo Clinton e tal. Enfim, como fim da Guerra Fria, o sistema internacional, além de temer pelas armas de destruição em massa e o poderismo nuclear, também termina a crescente do terrorismo e conflitos de baixa intensidade em estados falidos, na periferia do sistema. Com essa perspectiva, o governo Clinton muda as suas estratégias de segurança internacional, tentando lidar com essas questões a partir de uma abordagem liberal institucional. Em resumo, os Estados Unidos tentaram lidar com essas ameaças através de engajamentos em fóruns multilaterais e alargando o sistema liberal democrático a partir de instituições e organizações. De acordo com essa perspectiva, a expansão do liberalismo e da democracia sobre os Estados ditos falidos através de organizações internacionais que irão auxiliar no desenvolvimento e maturações de instituições democráticas, tendo o potencial de trazer transparência para as relações políticas, desestimulando pretensões autoritárias, políticas protecionistas e, consequentemente, a emergência de conflitos que poderiam desestabilizar a região e o próprio Estado. Muito bom, Gilão. Gostei bastante do trecho lido. É isso mesmo. É essa a ideia. Na verdade, então, criar canais cooperativos, a busca pela ordem, a busca pela legalidade, o fortalecimento do direito internacional e um aspecto que está presente no seu texto e que está presente no raciocínio, na linha do liberalismo internacional e depois que vai se difundir naquelas quatro escolas do neoliberalismo. A ideia de instituições internacionais fortes, porque as instituições internacionais fortes, de organizações internacionais fortes, vão criar canais de cooperação, canais cooperativos, vai procurar, vigorar o ordenamento do direito internacional. internacional, é uma ideia de tentar evitar novas catástrofes, evitar novos conflitos. E um aspecto que eu acho muito importante vocês pensarem nessa reflexão que acabei de fazer, nesse texto introdutório, na própria questionamento que eu fiz, é a respeito das sanções. As sanções que são vistas sob uma perspectiva de serem supostamente pacíficas, mas elas causam grandes estragos, podemos dizer assim, do ponto de vista humanitário, dentro dos respectivos países, quando determinados países são vistos como fora da lei, o outlaw. Tudo bem, pessoal? Ficou claro, então, a pergunta da aula número 3, qual é o legado do presidente Woodward Wilson? Essa é a pergunta que vai nos mover no nosso encontro de hoje. Depois da boa leitura do Gideon e do meu texto introdutório, vamos então revisitar os quatro debates teóricos, eu preparei aqui um preze, e depois a gente já inicia de fato, mergulha de fato no idealismo ilsoniano. Ana, tudo bem? Ficou claro? Democracia, segurança coletiva e autodeterminação dos povos. Tudo bem? Pessoal, interessante que a gente pode verificar isso no artigo 4 da nossa Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 4 que traz lá os princípios das relações internacionais que movem o Brasil, e há muitos princípios, evidentemente, de ordem liberal, e um deles é esse que acabei de citar para a Ana, a autodeterminação dos povos, a questão da soberania, entre outros princípios. Tudo bem? Vamos então ver aqui o preze que eu preparei para vocês, para a gente conversar, revisitar os quatro debates teóricos, e em seguida a gente falar de fato, regular de fato, no idealismo insoniano. Já consegue visualizar, pessoal? Sim? Vamos lá, então. aqui, eu estou utilizando esse preze que vai ser depois utilizado na disciplina de história das relações internacionais B, nós vamos tratar a respeito do período entre guerras, nós vamos falar sobre a figura do presidente Wilson. Então, nós vamos ter na disciplina de teoria das relações internacionais A, uma discussão na perspectiva teórica do idealismo insoniano, e na disciplina de história das relações internacionais B, a gente vai discutir um pouquinho a respeito também de como foi a conferência de Versalhes, as tratativas, os principais personagens históricos, mas hoje a gente vai focar na disciplina de teoria das relações internacionais A, mas na perspectiva teórica. Agora vamos falar sobre os quatro debates, mas eu queria ir com essa capa famosa e essa frase, famosa, a grande guerra e a paz não tão grande, que foi uma frase que foi bastante proferida após o tratado de Versalhes de 1919. Mas vamos relembrar, então, um pouco dos quatro debates, revisitar os quatro debates. Vocês devem se lembrar que o primeiro debate foi entre idealismo versus realismo, o idealismo dos anos 1920 e o realismo dos anos 30, 40 e 50. Faltou ali um zerinho. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim? De um lado, então, o foco do idealismo no direito, o realismo na política do poder. De um lado, o idealismo relativo à organização, o realismo ligado à questão da segurança. O idealismo com foco na interdependência, ou seja, na interdependência econômica. Os países começam a promover comércio entre eles, a promover alianças comerciais e, nesse sentido, eles criam o quê? Interdependência. À medida que as economias estão interligadas, elas estão interdependentes na concepção dos autores, principalmente depois na escola neoliberal, que vai estar ligada à interdependência complexa e, principalmente, ao liberalismo da interdependência, eles imaginam, supõem, que há menos risco de guerras, de conflitos bélicos entre estados, que há uma interdependência econômica. Por outro lado, o realismo tem um foco na questão da agressão. De um lado, o idealismo tem um foco na cooperação, criar canais cooperativos, criar canais de ligação não só entre as sociedades, entre os povos, não só através do direito internacional, mas intercâmbio entre outros mecanismos de consolidar canais cooperativos. Por outro lado, o realismo tem um foco na ideia do conflito. Por outro lado, o idealismo diz e promove a plaza. eu penso em relação à procura pela paz. Já a preocupação, o foco do realismo é a questão relativa à guerra. Tudo bem? Primeiro debate, como vocês sabem, em virtude dos eventos que ocorrem nos anos 1929, a crise da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York, que vai gerar uma quebra no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, que sempre vive de crises, vai criar não canais cooperativos entre os respectivos países. Estados, vão surgir estados autocráticos, estados totalitários, na Itália, na Alemanha. Isso também, esse espiral de eventos, de fenômenos internacionais, vão fazer que, na realidade internacional, o realismo saia vitorioso. Saia nesse sentido, o liberalismo internacional, o idealismo lussoniano, fracassa enquanto projeto, enquanto perspectiva teórica. Interessante, pessoal, desculpa fazer essa brincadeira, mas a nossa área de relações internacionais que surge em 1919, ela fracassa como perspectiva teórica no seu princípio, já que, depois da Primeira Guerra Mundial, com o número de perdas humanas, com o número de perdas materiais, tinha como projeto evitar que novas catástrofes mundiais, como foi a Primeira Guerra Mundial, ocorresse. E, de fato, não foi bem sucedida a tarefa dessa nova ciência, dessa nova área de saber. Vamos, então, para o segundo debate. O segundo debate vai envolver questões de metodologia. O realismo saiu fortalecido, vitorioso, do primeiro debate, frente ao liberalismo internacional, ao idealismo lussoniano, mas é interessante que o segundo debate vai envolver questões de metodologia. Vai haver um debate entre o realismo e o behaviorismo. vale resgatar que as primeiras gerações de estudiosos de RI foram educadas como historiadores, advogados acadêmicos, ou eram antigos diplomatas ou jornalistas. Então, o realismo, essa escola realista, os seus primeiros teóricos, eram ligados a uma abordagem humanista, a uma abordagem histórica. Por outro lado, os behavioristas, eles vêm com uma nova formação, com uma nova visão e com uma nova proposta de se pensar as relações internacionais. Eles tinham uma preocupação com uma conduta metodológica rigorosa, eles haviam estudado ciência política, haviam estudado economia, entre outras ciências sociais, e muitos deles também matemática em ciências naturais. Então, pessoal, eles queriam tornar as relações internacionais, na perspectiva deles, uma ciência, uma ciência metódica, uma ciência rigorosa, observando os fatos, fenômenos, e utilizando métodos estatísticos, métodos matemáticos, tentando trazer elementos bem-sucedidos das ciências naturais, das ciências exatas, para as relações internacionais. Havia muitas críticas dos behavioristas em relação a escolas tradicionais das RI, que eles diziam, vocês não fazem ciência, ciência tem que criar métodos precisos, métodos adequados para estudar os fenômenos. Ciência tem que criar o quê, pessoal? Leis, leis explicáveis, tem que criar leis explicáveis. Outra questão que ciência, na visão dos behavioristas críticos dos tradicionalistas, eles diziam, a ciência tem que predizer, a ciência tem que prever os acontecimentos, a ciência tem que prever os fenômenos internacionais, senão não é a ciência. Então, esse é um debate do ponto de vista metodológico, principalmente na questão do método quantitativo, do uso do método quantitativo, tentar diminuir, em grande medida, o método qualitativo, tentar diminuir a questão da subjetividade, esse é um outro ponto, um outro aspecto que eu acho importante frisar para todos vocês. E, então, o segundo debate, não há um vencedor, e o que é interessante verificar, que nesse segundo debate o realismo se apropria, de certa forma, desse behaviorismo. Então, alguns autores, pensadores realistas, vão se aproximar dessa escola, dessa abordagem, tem até, pessoal, alguns autores que não gostam de dizer que existe uma escola behaviorista, existiria, sim, uma abordagem behaviorista. Enfim, então, os realistas vão se apropriar dessa abordagem behaviorista behaviorista e vão começar a utilizar métodos das ciências naturais, métodos das ciências exatas, a tentar criar leis gerais para as relações internacionais, métodos matemáticos para as relações internacionais. Então, nos Estados Unidos, principalmente, principalmente nos Estados Unidos, esse debate foi bastante vigoroso. Esse debate, por exemplo, não acontece com grande força, com grande vigor na Inglaterra. Na Inglaterra, esse debate não ocorre, ele não se concretiza. Na verdade, na Inglaterra, já que vocês sabem que a grande força do pensamento das relações internacionais, da área de relações internacionais, está ligada a esses dois países, os anglo-saxões, Estados Unidos e Inglaterra. As duas grandes áreas onde há muito estudo das relações internacionais. Mas na Inglaterra não acontece com grande vigor, com grande intensidade, essa discussão do ponto de vista metodológico entre realismo e behaviorismo, ou abordagem tradicionalista versus abordagem behaviorista. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Pessoal, novamente, peço desculpa de não ter agendado a aula. Eu peço mil milhões de desculpas em relação a esse fato, a esse episódio. Vamos lá. Vamos prosseguir. Ah, tem uma pergunta aqui. Só um minuto. Olha, Laura. Então, Laura, eles procuraram criar leis gerais. que não foram tão bem sucedidos. Não há uma lei geral das relações internacionais. Aí eu te pergunto, Laura, guerra e paz, conflito e cooperação, qual é, afinal, o que seria a lei geral proposta por esses periguristas? Eles, de fato, não criam uma lei geral. Há uma tentativa, né? Há uma tentativa nesse sentido, Laura. Não é bem sucedida. Não é bem sucedida essa tentativa de criação de uma lei geral. como há na economia, a lei da oferta, a lei da procura, que é talvez uma das grandes leis da economia, bem como há leis da física, leis da matemática, entre outras áreas das ciências naturais e das ciências exatas. De certa forma, eles não são bem sucedidos, Laura. Mas o que eles são bem sucedidos? Eu acho que é importante a sua pergunta. Era um questionamento muito importante. Na verdade, a busca por criar, a criação dessas leis, a busca por métodos rigorosos, a busca por observar os fenômenos e observar esses fenômenos tentando afastar a ideia da subjetividade, da ontologia. É fácil fazer esse tipo de tarefa? Acredito que não. Na aula número dois, Laura, eu fiz uma provocação nesse sentido. Se é capaz da gente ter uma neutralidade científica quando a gente observa um determinado fenômeno. Porque, Laura, internacionalista, na opinião dos derruboristas, nós temos que nos comportar como um anatomista. O que seria um anatomista? Ele disseca o cadáver humano. Ele disseca de uma forma extremamente objetiva. Faz a dissecação ali do corpo humano e explora uma questão relativa aos órgãos. Então, uma busca por uma invenção, uma busca por uma neutralidade e tentando minimizar a questão da subjetividade, da ontologia e a necessidade, Laura, de pessoal internacionalistas à busca pela precisão do rigor conceitual. A precisão e o rigor conceitual que é uma característica das ciências exatas, das ciências naturais. Tudo bem, Laura? Pessoal? Um aspecto que é importante para finalizar o segundo debate, o realismo se apropria da abordagem de behaviorista. Alguns realistas começam a simpatizar com essa visão, essa perspectiva behaviorista para as relações internacionais. Eles começam a modificar um pouco o enfoque, a forma de análise e os pressupostos metodológicos. Então, esse é um passo importante na evolução da área internacionalista da área de relações internacionais. Enfim, chegamos ao terceiro debate, que é um terceiro debate que é muito importante. Até então, a preocupação das relações internacionais era com assuntos de segurança, assuntos ligados à paz, à guerra, ao conflito, à cooperação. Mas elementos ligados à questão da economia até então eram desprezados ou relegados a segundo plano. Não eram trazidos à luz das relações internacionais. Os fenômenos ligados ao caráter econômico, à dimensão econômica, eram eventos desprezados até então pelos analistas das relações internacionais. Só que é interessante e também, paralelamente a essa ideia que acabei de trazer para vocês, nos anos 60, nos anos 70, há um processo de descolonização dos países do continente africano, do continente asiático, as potências europeias tradicionais, elas começam a entrar num processo cada vez maior de declínio, de decadência, a Guerra Fria se aprofunda e começam a surgir os chamados Estados do Terceiro Mundo. a discussão permeada agora pelo desenvolvimento e subdesenvolvimento, países centrais, países periféricos, elementos da abordagem marxista, elementos da análise marxista começam a estar presentes nos estudos das relações internacionais. A dimensão econômica ganha força, a dimensão econômica ganha prestígio no estudo das relações internacionais. Então, começa... Ah, pois não, Mayara, pode fazer a pergunta, por gentileza. Professor, tem um negócio que eu não entendi direito. Claro. Na outra aula, o senhor falou, assim, de começo, o senhor tinha falado que esse debate era o neo-neo, neo-realismo e neoliberalismo, né? Mas, na outra aula, o senhor colocou também o neo-marxismo. Então, esse debate abrangeria neo-neo-neo ou seria só neo-neo? Não, é, vou complementar então, Mayara, muito bem perguntado, parabéns. Neo-neo-neo. Então, seria o neoliberalismo, o realismo com uma nova roupagem depois do segundo debate e a gente não poderia esquecer, né, Mayara, a questão do neo-marxismo, né, que aí nós teríamos como uma das grandes escolas, uma das grandes contribuições à área das relações internacionais é a economia política internacional que está ligado ao neo-marxismo. Tudo bem, Mayara? Entendi, de certa forma, eu complemento então a ideia que talvez não tenha ficado tão clara e agora eu trago nessa perspectiva. É interessante, Mayara, que sua pergunta também ela faz uma distinção entre o pensamento do livro da Pesiquino com o livro do Jackson e Source. No livro do Jackson e Source fica muito mais presente que é um debate do trio neo, né, neoliberalismo, neorrealismo, uma nova roupagem do realismo com o neo-marxismo. Tudo bem, Mayara? Então fica muito mais presente na análise do Jackson e Source do que, por exemplo, na análise da Cristina Soriano Pesiquino essa ideia dos três neos. Ok? Mas o que é importante, Mayara, internacionalista, chamar a atenção de vocês? A dimensão econômica ganha prestígio. A dimensão econômica ganha vigor nos anos 70 com o surgimento dos países do terceiro mundo. A ideia da discussão do desenvolvimento, subdesenvolvimento, estratégias para se desenvolver países periféricos, até esse termo, países periféricos, países centrais, a própria discussão do capitalismo vai ser uma discussão central nessa discussão dessas novas escolas ligadas ao neo-marxismo. Tudo bem? Então, nos 50, 60 e 70, grande parte das relações internacionais envolviam comércio e investimento, viagem, comunicação e questões similares. Então, nesse sentido, esses temas vão começar a ganhar prestígio, ganhar vigor e ganhar novos estudiosos para tratar desses fenômenos novos, nos anos 50, 60 e 70. Então, o novo debate vai ser entre o neoliberalismo versus o neorrealismo versus o neomexismo. Essas seriam, então, os três neos do terceiro debate. Pessoal, algo que eu acho muito importante vocês memorizarem em relação a esse terceiro debate, a questão econômica. A questão econômica que se torna, então, um tema central dentro das relações internacionais, que até então era desprezado ou era colocado como algo como law politics, agora começa a se tornar, de fato, um assunto importante, um assunto que deve ser estudado, que deve ser debatido nas relações internacionais. Então, há uma aproximação, pessoal, cada vez maior entre relações internacionais e economia. Então, economistas ligados ao pensamento marxista que vão começar também a tratar e discutir fenômenos das relações internacionais. então, há uma aproximação muito grande entre a economia e relações internacionais e principalmente de economistas pensando a arena das relações internacionais, a questão do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, a possibilidade de criar alianças entre países de terceiro mundo, de promover então organizações ou mercados e aí, nesse sentido, também a gente não pode esquecer o que está acontecendo na Europa, a procura da Alemanha, a França, entre outros países, de procurar consolidar e unificar suas próprias economias, de tornar um bloco econômico, de formar um bloco econômico para fortalecer cada vez mais essas alianças econômicas. Tudo bem? Mayara, alguma dúvida? Algum questionamento em relação a esse ponto internacionalistas? Não, eu só tinha ficado isso porque você tinha falado desse neomarxismo e antes eu não tinha pego que esse neomarxismo tinha aparecido, entendeu? Eu só tinha ficado nessa dúvida. Não, tranquilo, Mayara, agora ficou claro, então, ótimo. Bom, pessoal, aí, nossa, falei que nem o Lula agora com a língua preta, chegamos então agora ao quarto debate, o quarto debate já começa a acontecer nos anos 90, há um interessante que novos fenômenos da área das relações internacionais começam a aparecer, a questão do feminismo, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, novas tecnologias de informação, então, novos temas começam a ganhar muita força nos anos 90 e também eram assuntos, temas que não eram tratados pelos analistas das relações internacionais, tampouco tratados pelas escolas, pelas correntes teóricas. Então, esses novos fenômenos como o meio ambiente, direitos humanos, terrorismo, as questões dos grupos minoritários, a questão das migrações internacionais, as questões das mulheres, esses temas precisavam ser debatidos, esses temas precisavam ser observados com maior cuidado, com maior cautela, com maior moderação, não deveriam serem desconsiderados como law politics, então, novas correntes teóricas começam a ganhar força e aí surgem as chamadas abordagens pós-positivistas. É evidentemente que o quarto debate ele tem também, ele é pautado também por questões metodológicas, por questões epistemológicas, por questões ontológicas e há um debate entre as abordagens positivistas ou abordagens tradicionais versus, então, as abordagens pós-positivistas. Então, o quarto debate que começa a partir da década de 90, ele vai ser travado entre as abordagens positivistas versus abordagens pós-positivistas e essas abordagens pós-positivistas muitas vezes vão ser chamadas de vozes dissidentes ou abordagens alternativas. Então, uma série de filósofos e acadêmicos vão rejeitar as visões consagradas das escolas tradicionais, das correntes teóricas tradicionais e eles vão tentar substituir essas escolas por escolas ou correntes teóricas alternativas. Essas vozes, pessoal, vão se intensificar, elas vão se intensificar ao final dos anos 90, o fim da Guerra Fria, o fim e o colapso da União Soviética, do Bloco Soviético, praticamente torna algo como um processo inexorável, a necessidade dessas novas abordagens, dessas abordagens positivistas tratarem esses novos fenômenos que até então não eram tão bem explorados. Então, o quarto debate teórico é entre abordagens positivistas versus abordagens pós-positivistas ou normalmente os autores gostam de utilizar abordagens tradicionais versus abordagens alternativas. Há uma série de autores que gostam de fazer a modificação em relação ao conceito que seria esse quarto debate. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Ficou claro? Então, agora, a respeito dos quatro debates teóricos? Maravilha, Ana, e pessoal internacionalistas. Posso ficar tranquilo, pessoal? Ah, tem alguma pergunta? Não, Ana, que eu não sei se o senhor está enxergando a gente, que a gente está fazendo certinho. Ah, tá, é, aqui fica tudo agora sim, agora sim, apareceu. Alguma dúvida, pessoal, em relação aos quatro debates teóricos? Foi bom, então, reforçar, rememorar esses quatro debates teóricos? Então, eu fico mais tranquilo em relação a essa questão. Bom, pessoal, uma pergunta que alguém poderia fazer, quem venceu o quarto debate? Não houve vencedor, o quarto debate ainda não está acontecendo, ele está em vigor nas relações internacionais, o quarto debate ainda permanece na nossa área. Até o que acontece, pessoal, muitos estudantes, novos analistas das relações internacionais estão, vou utilizar o termo, simpatizando com essas novas abordagens, com essas abordagens dissidentes, com essas abordagens alternativas. Então, à medida que novos ingressantes a essas novas escolas, essas novas perspectivas teóricas, o debate vai permanecendo, ele vai continuando nas relações internacionais. Só que é importante, Gideon e Vinícius, chamar atenção. O que faz o debate não ganhar vigor? À medida que os fenômenos internacionais vão acontecendo na nossa área. À medida que acontecem fenômenos de guerra e paz, as abordagens tradicionais podem voltar a ganhar maior vigor, maior intensidade. Então, depende muito do que está acontecendo na arena internacional. À medida que voltam temas de migrações internacionais, que foram os últimos temas mais bem tratados, mais discutidos. A questão, pessoal, do meio ambiente, todo o tempo a questão do meio ambiente volta a ser pauta de discussão. Ser pauta do quê? De uma agenda internacional. Os países desenvolvidos, os grandes países, as potências ainda centram e pautam as discussões internacionais, a questão relativa ao meio ambiente. Direitos humanos, todo momento a discussão dos direitos humanos está presente na nossa área de relações internacionais. Então, cada vez mais, pessoal, a gente pode perceber que esses novos eventos, esses novos fenômenos internacionais, eles estão presentes na pauta da agenda internacional. Então, isso vai vai dando força, vai dando vigor e intensidade a essas novas abordagens, essas abordagens dissidentes. Só que aqui vai falar agora o professor Darth Vader, defensor do realismo. Brincadeira. 90% da produção das relações internacionais está escrita em língua inglesa. Se está escrita em língua inglesa, grande parte de toda essa produção das relações internacionais é voltada para o realismo, ou seja, para assuntos de guerra e paz, conflito e cooperação e ligados à questão da segurança. Então, pessoal, ainda há um prestígio muito forte em relação à escola realista e às suas variantes. As variantes que pode ser o realismo ofensivo, o realismo defensivo, o realismo com uma nova roupagem pensada a partir do Kenneth Waltz. Então, o realismo ainda tem o seu prestígio, ainda tem o seu vigor nas relações internacionais. Embora, os novos fenômenos internacionais cada vez mais acentuam a necessidade dessas novas abordagens. Essas novas abordagens são muito mais qualificadas para analisar esses novos fenômenos. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, se vocês olharem o site do nosso curso de relações internacionais, o www.ufsm.br barra RI, vocês vão ver que grande parte das monografias que estão sendo desenvolvidas pelos novos internacionalistas estão ligadas aos novos fenômenos internacionais. Eu, por exemplo, estou com 11 orientandos. Estou com 11 orientandos. Um orientando está tratando a respeito da questão do meio ambiente, que é um dos grandes temas das relações internacionais. E, há um tempo atrás, uns seis, sete anos atrás, o meio ambiente era o terceiro tema mais tratado, mais discutido, mais escrito na área de relações internacionais. provavelmente, pessoal, Gideon, Sabrina, Vinícius, Luíde e a Rayane que estão aparecendo aqui, a questão da pandemia vai ser um tema que vai ser bastante discutido nos próximos anos. Não tenho dúvida em relação a isso. E aí, pessoal, pandemia ligada ao quê? Organizações internacionais. Tem alguns autores que dizem o seguinte, as organizações internacionais cada vez mais perdem relevância. Será? Será? cada vez mais os países vão procurar serem mais nacionalistas. A onda do Trump e Bolsonaro entre outros governos. Será? Será que não vai voltar novamente uma corrente mais internacionalista, multilateral, canais cooperativos? Enfim, são alguns cenários que vão se apresentando, que vão se credenciando cada vez mais ao longo desse ano de 2020, agora em 2021. Tudo bem, pessoal? Então, o quarto debate ainda está presente, ele está em vigor e novos temas das relações internacionais cada vez vão ganhando atenção e prioridade, tanto em temas de TCC, monografia, temas de dissertação de mestrado e também de tese de doutorado. É importante vocês verificarem, depois façam uma pesquisa lá no nosso site para ver o maior número de monografias que nós temos desenvolvido nos últimos tempos. Tudo bem? Vamos, então, depois de ter feito esse quarto debate e promovido, aqui apresentar essa figura simpática do presidente William Wilson. Esse é o presidente, então, estadunidense William Wilson. Ele foi o 28º presidente dos Estados Unidos, presidente que teve formação no direito, era um estudioso de Kant, era alguém que tinha um certo fascínio pelo pensamento liberal, mas hoje em dia ele também está sendo bastante debatido, principalmente em Princeton, onde ele foi, entre aspas, cancelado, porque descobriram que ele tinha, ele era praticamente um racista vigoroso. Ele disse frases, por exemplo, que nos Estados Unidos há uma hierarquia entre brancos e negros, embora interessante, era um homem que estava buscando promover a ideia de uma ordem liberal mundial. Mas, não sei se vocês tiveram oportunidade, tiveram tempo de fazer a leitura, eu encarnei dois textos para vocês, pessoal. Vocês fizeram a leitura? Não sei. Depois façam a leitura ou a tratona a respeito dele. Deixa eu ver a pergunta. Interessante. Verdade. Então, essa figura simpática foi o 28º presidente dos Estados Unidos, presidente do Partido Democrata, e ele esteve, então, governou de 1913 a 1921. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, conhecer um pouco mais o presidente Wilson e falar mais sobre o idealismo wilsoniano. Eu vou pular essa parte aqui, depois a gente volta, porque isso aqui é tema de história das relações internacionais. mas vamos só lembrar aqui alguns pontos. Vamos dar uma olhadinha e depois eu faço uma apresentação do presidente Wilson. Eu acho que é interessante vocês entenderem um pouco o contexto da primeira, pós-primeira guerra mundial, as tratativas que se iniciam ao final da guerra e depois ganham cada vez mal-fos, mal-evidência no ano de 1919. Então, em 11 de novembro de 1918, o primeiro-ministro anunciou com essas palavras que foram assinados um armistício entre a Alemanha e os aliados. Espero, disse ele, abre aspas, podermos afirmar que com isto, nesta manhã de bons fatos, todas as guerras chegaram ao fim. Na verdade, então, a Europa estava há duas décadas apenas de uma guerra ainda pior. Depois do ano de 1919, quando temos a Conferência de Versalhes, 20 anos depois, nós vamos ter uma crise, uma guerra muito maior de proporções catastróficas muito superior ao que era chamada a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, o resultado da Primeira Guerra Mundial foi a desolagem social, o conflito ideológico e outra guerra mundial. Na verdade, pessoal, a Conferência de Versalhes, o Tratado de Versalhes é visto por muitos autores, por muitos pensadores e analistas das relações internacionais como um das grandes causadoras, um dos elementos determinantes para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, a Conferência de Versalhes, o Tratado de Versalhes, por se ter um caráter bastante punitivo, vingativo, gerou ressentimento, gerou vingança por parte da Alemanha e Hitler soube conduzir muito bem esse sentimento de vingança, de ressentimento por parte dos alemães. Por parte dos alemães. Até um aspecto que normalmente eles dizem que o Tratado de Versalhes gerou injustiças, gerou injustiças e a necessidade e a necessidade de reparações. E o Hitler vai saber utilizar, através da sua eloquência para a copopulação alemã, essa necessidade de recompensas, de compensações em relação à injustiça dessa paz punitiva do Tratado de Versalhes, da Conferência de Versalhes de 1919. Eu acho que já expliquei no semestre passado, pessoal, para vocês, a diferença da oratória. A oratória é a arte de falar bem, que se divide na eloquência, que é quando você... A eloquência, a questão de você envolver elementos ligados à linguagem, não somente à linguagem corporal, mas à questão de provocar sentimentos, provocar emoções no seu discurso. Isso é um discurso, então, eloquente. Já o discurso retórico normalmente procura trazer elementos mais racionais. Então, eu faço uma persuasão do meu interlocutor, do meu público ou da multidão através de elementos racionais. Isso é através do instrumento da retórica. A eloquência já tem uma característica de provocar emoções, sentimentos nos interlocutores, no público, na multidão que está ouvindo determinado discurso. É interessante que futuramente vocês façam cursos, pessoal, de oratória. Eu fiz alguns cursos de oratória, foram bastante interessantes esses cursos que eu fiz, até para dar entrevista em televisão, entrevista em rádio, havia uma série de dicas em relação a isso. E é engraçado, porque esses cursos de oratória, claro, várias pessoas fazem, e normalmente o pessoal fica tirando o saco quando você está fazendo lá o exercício, a entrevista, mas foi uma alegria ter feito esses cursos de oratória, eu melhorei bastante, eu tinha bastante acanhamento, eu era bastante tímido quando eu era estudante de graduação de relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Vamos voltar, então, aqui. Em meio aos escombros e à desilusão de três anos de morticínio, os Estados Unidos adentraram o palco internacional com uma autoconfiança, um poder e um idealismo inimagináveis para os exaustos dos aliados europeus. Pessoal, tem alguns autores que dizem o seguinte, que era praticamente um empate entre França e Inglaterra versus Alemanha, se a gente for levar em consideração os três principais atores da Primeira Guerra Mundial, já que a Rússia abandonou em 1917, teve a Revolução Bolchevique em 1917, houve o tratado russo e alemão, Beto Litovski, e então, praticamente, a frente ocidental é onde aconteceram parte da mobilização das tropas, entre Inglaterra e França contra a Alemanha, pessoal. Então, normalmente, os autores dizem que havia um empate até 1917, só que em 1917 entram os Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos entram na guerra e praticamente modificam esse cenário de empate entre Alemanha, França e Inglaterra. Então, leva, conduz, a vitória dos aliados nesse sentido. Tem alguma pergunta aqui, pessoal? Ah, ok. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Bom, então, a entrada nos Estados Unidos na guerra tornou a vitória total, como acabei de dizer para vocês, tecnicamente possível, porém, em nome de objetivo, de pouca relação com a ordem mundial, que a Europa conhecera por três séculos e pela qual supostamente fora a guerra. Interessante, pessoal, os americanos, eles desprezavam, os americanos desprezavam o equilíbrio de poder e consideravam imoral a real política. Interessante, né, pessoal? Nós tivemos na disciplina de história das relações internacionais A, muitos de vocês estão fazendo história das relações internacionais B. O princípio de equilíbrio de poder era praticamente que movia os interesses dos estados europeus. Era o princípio que movia os estados europeus. Os Estados Unidos praticamente chegam, em 1919, o presidente Wilson chega à conferência de Versailles e diz isso aí que vocês fazem é imoral, isso que vocês fazem é incorreto, é isso que gera guerra, é isso que gera conflito. Nós vamos trazer uma nova ordem internacional para a Europa e para o mundo. E essa ideia, pessoal, está ligada à história dos Estados Unidos. Essa ideia de um comportamento o quê? Messiânico. Um comportamento o quê? Excepcional. O que eu quero dizer com isso? Que os Estados Unidos então consideravam, através dessa ideia de excepcionalismo, a nação escolhida por Deus. Se eles são a nação escolhida por Deus, a nação, a principal nação do mundo, são os escolhidos de Deus, eles devem levar os valores da sua própria sociedade interna para o resto do mundo. Então, essa ideia de excepcionalismo de comportamento nesse ano vai estar presente na atitude do presidente Wilson nesse período. Ih, está tocando meu celular. Esqueci de desligar. Hoje eu estou de parabéns. Parabéns, José Renato. Fiz tudo errado hoje. Hoje eu fiz tudo que não deve fazer um professor. Vamos lá. Pessoal, ignorem esse voluminho. Vamos prosseguir aqui. Vou trocar essa música também. Os fundamentos americanos para a ordem internacional eram a democracia, a segurança coletiva e a autodeterminação. Então, esses elementos, pessoal, ainda não estavam presentes, não estavam presentes em relação aos europeus. E os americanos praticamente dizem, olha, estamos trazendo novos elementos para a ordem europeia, para a ordem mundial. E eu acho muito importante, pessoal, frisar esse aspecto do excepcionalismo do comportamento messiânico dos Estados Unidos, de propagar a democracia, de propagar a segurança coletiva, de propagar a autodeterminação dos povos. E era essa a ideia que tinha, então, o presidente Wilson. Então, a ideia de Wilson, da ordem mundial, derivava da fé americana na natureza essencialmente pacífica do homem e na harmonia básica do mundo. Então, na concepção do presidente Wilson, era necessário, poderia prevalecer a paz, poderia prevalecer a cooperação, à medida que fossem fundados alguns princípios que ele considerava importantes. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então, a opinião dos Estados Unidos não era a autodeterminação que causava as guerras, mas a inexistência dela. Não era a ausência de um equilíbrio de poder que produzia instabilidade, mas a tentativa de obtê-lo. Então, vejo que o presidente Wilson, além de trazer os 14 pontos, ele dizia, olha, tudo que vocês fazem promove guerra, promove conflito, promove perdas humanas, promove perdas materiais. Nós vamos trazer uma nova ordem para o mundo e essa ordem deriva da boa-fé, da boa-fé dos americanos nas instituições. Ok, pessoal? Eu vou, praticamente, agora pular essa parte e depois eu vou resgatar esses aspectos na aula de história das relações internacionais, que são alguns dilemas e escolhas estratégicas por parte dos franceses e dos demais envolvidos. Ah, só aqui, pessoal, deixa eu ver, tem pergunta aqui, né, pessoal? Vamos lá. Aqui, pessoal, Wilson foi a estrela da Conferência de Paz que se realizou em Paris entre janeiro e junho de 1919. Pessoal, chamar a atenção, o presidente Wilson adquiriu a gripe espanhola nesse período, né, e ele se ausentou de algumas reuniões nessas tratativas da Conferência de Versailles. Alguns autores gostam de dizer que por ele ter se ausentado em algumas tratativas, talvez ele tivesse sido, o posicionamento dele tinha sido mais brando em relação à Alemanha, que alguma dessas imposições foram discutidas e impostas a partir do período que ele ficou afastado, né, ele ficou afastado dessas tratativas em virtude da gripe espanhola. Só lembrando, né, pessoal, 40 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola em 1919. Que coisa, né? Teve os mortos e feridos da Primeira Guerra Mundial e os mortos também da gripe espanhola que ocorreu já ao final de 1908, 1919, 1920. Bom, pessoal, olha como esse tratado de versários foi positivo à Alemanha, por isso nós podemos chamar de uma paz punitiva. Olha lá, a Alemanha teve que abrir mão de 13% do seu território diante da guerra, então ela perdeu o território para a Polônia, para outros países ali, na Europa Central. A Alta Silésia, tão importante economicamente, foi entrega a uma Polônia recém-criada, que recebeu também uma saída para o mar báltico e a área ao redor de Polônia, criando-se o corredor polonês que separou a Prusso Oriental do restante da Alemanha. O minúsculo território de Malmedy foi dado à Bélgica. A Alsace-Lorena, que tinha sido conquistada na Guerra Franco-Prussiana, foi devolvida à França. Aqui um dado curioso, a população da Alsace-Lorena falava alemão, não falava francês, praticamente ela foi educada, alfabetizada em alemão. Então, quando vai ser devolvida para o território francês, essa população não fala alemão, fluentemente, não fala francês. Os traços da cultura francesa, da língua francesa, não estavam presentes nessa população de Alsace-Lorena. Imagina se você devolvia uma terra para um determinado país que perdeu numa guerra do século XIX e grande parte da população, a maior parte da população fala alemão. Foi uma coisa curiosa em relação à Alsace-Lorena. A Alemanha perdeu suas colônias, as restrições militares do tratado reduziram o exército alemão a 100 mil voluntários e sua marinha a seis cruzadores e alguns navios menores. Então, praticamente, o exército, a força naval, a força aeronáutica foi praticamente diminuída, reduzida. E a Alemanha foi proibida de usar armas ofensivas como submarinos, aviões, tanques ou atilharia pesada. E seu estado maior foi dissolvido. Claro, pessoal, um aspecto que foi criado a partir da existência da Liga das Nações. A gente já vai tratar a respeito disso. Para supervisionar o desarmamento alemão, foi criada uma comissão de controle militar dos aliados com uma autoridade civil extremamente ineficaz e vaga. Pessoal, eles criam um órgão de controle para manter o desarmamento alemão, só que à medida que o tempo vai passando, principalmente ao longo da década de 20 e ao longo da década de 30, esse órgão não funciona. Totalmente ineficaz, totalmente vago. Ou seja, o órgão foi incapaz de coordenar, de gerenciar a questão do armamento alemão que foi acontecendo já ao final da década de 20 e ao longo de toda a década de 30. Tudo bem, pessoal? Eu vou pular esse aspecto mais histórico, mas achei importante trazer para vocês só esse elemento aqui, pagamento imediato de 5 bilhões de dólares em dinheiro ou em produto. Então, o Tratado de Versalhes era praticamente muito punitivo em relação à Alemanha. Mas, dito isso, vamos então, agora, mergulhar de fato um pouco na biografia do presidente do Wilson. Ele nasceu em 1856 no estado da Virgínia, ele estudou História Clássica e formou-se direito, ele não foi bem sucedido como advogado e ele ingressou na carreira acadêmica. Em 1911, ele foi até reitor da Universidade de Princeton. Em 1911, ele foi eleito governador de New Jersey e, por grandes políticas públicas bem sucedidas, como governador de New Jersey, ele foi indicado como representante do Partido Democrata, ele vence a eleição em 1913 e torna-se o 28º presidente dos Estados Unidos. Ele vai ter sua fama como internacionalista liberal, idealista, ao participar, como acabei de chamar a atenção de vocês, da Conferência de Versalhes e ao, de fato, propor os 14 pontos, pessoal. No texto da Pesiquilo, ela diz o seguinte, pessoal, aí vou já fazer um link quanto isso da Pesiquilo em relação a isso. O presidente Wilson, ele lança os 14 pontos no Senado americano em 1918, que depois ele lança aos países europeus na Conferência de Versalhes. Pessoal, ele vai defender a diplomacia aberta, a transparência dos tratados, o desarmamento, a liberdade comercial e ele vai fazer críticas ao imperialismo europeu. Ele vai fazer críticas em relação ao imperialismo europeu. Então, pessoal, a gente pode basear, pessoal, a gente pode basear um pouco desses 14 pontos em três elementos, em três elementos que são fundamentais. A democracia, já passa a palavra, Gideon, democracia, a autodeterminação, como eu já tinha dito no início da aula, e a segurança coletiva. Então, na verdade, os 14 pontos, em tese, os três princípios que atendem os 14 pontos do presidente Wilson são esses, autodemocracia, autodeterminação e segurança coletiva. Tudo bem, pessoal? Gideon, e antes do Gideon já passar a palavra para o Gideon, pessoal, está claro? Eu acho importante chamar o contexto europeu, chamar o contexto da Conferência de Versailles, não sei se teve uma quebra, vamos voltar agora para a disciplina de teoria, agora tratando de fato do idealismo do idealismo ilsoniano. Tudo bem? Gideon? Professor, não teve nenhuma, tu não pode falar alguma reação de algum líder europeu, porque o que dá é que entender que o Wilson só chegou lá e falou vai ser assim agora e todo mundo aceitou. Não teve alguma reação, sei lá, alguma frase, o senhor não tem alguma coisa aí? Tá, Gideon, na verdade, há muita resistência por parte dos franceses, principalmente dos franceses e principalmente por parte também dos britânicos. Os alemães também veem aquilo não com bons olhos, mas a resistência maior, Gideon, é em relação aos franceses. dos franceses em relação ao presidente Wilson. Tanto que o Clemenceau, vou colocar o nome dele aqui, que era chamado de um tigre, grande herói de guerra francês, ele diz o seguinte, Deus criou dez movimentos, os americanos agora criaram 14. Então, os franceses têm muita resistência à forma como que os americanos queriam conduzir o mundo pós-guerra, principalmente em relação aos alemães. Então, tudo que foi do Tratado de Versados que foi impositivo e punitivo, muito, Gideon e pessoal, foi muito graças, ou vamos dizer, muito em virtude da insistência da França impunir e retalhar, vamos usar esse termo, em retalhar os alemães pela Primeira Guerra Mundial. Então, os franceses não vêm com bons olhos, vêm com certa desconfiança, essa postura norte-americana. Então, vai haver longos diálogos, longos embates, principalmente entre franceses e principalmente americanos. E, muitas vezes, os policy makers, os advices, Gideon, do presidente Wilson, dizem, dizem assim para ele, presidente, não vai dar certo, esses 14 pontos não vão acontecer, não vão se concretizar. E aí, o presidente Wilson falava como um bom otimista, provavelmente, vocês já vão escutar essas frases de pessoas que são otimistas. A gente tem que fazer dar certo, a gente tem que fazer dar certo. Era uma frase que o presidente Wilson dizia para os seus interlocutores, para os seus adversos. João, por favor. Essa questão da resistência francesa, muitos dos problemas do Teto Adversal, inclusive, vieram dessa tentativa de conciliar essas duas visões do que ele deveria ser. Por exemplo, o Fernand Fock, que foi um um dos principais líderes militares na guerra, ele falou que o Teto Adversal não era, falou de forma bastante profética que o Teto Adversal não era um armistício por 20 anos. Ele não era, ele não apoiava uma paz conciliada, ele queria destruir a Alemanha. Isso. e acabou que o tratado de certa forma não satisfez nenhum dos lados, especialmente na Alemanha. Sim. Lembro que o título desse prese que eu fiz era A Grande Guerra e Uma Paz Não Tão Boa, é mais ou menos essa ideia, né, João? Havia, Julião e João, e pessoal internacionalistas, uma necessidade por parte dos franceses de praticamente punir, retaliar a Alemanha com grande, com grande intensidade. E o que que a gente poderia dizer nesse sentido? Dois aspectos. Praticamente, fragmentar a Alemanha de que caráter, pessoal? Mais ou menos voltar ao que era a Alemanha antes da unificação, ou seja, vários estados alemães, uma fragmentação bastante acentuada. E aí, né, João e Gideon, a gente volta para a aula de História das Relações Internacionais, B. O quê? Qual foi o grande temor da França praticamente por três séculos? A formação do Estado forte e as suas fronteiras, ou seja, o surgimento da Alemanha. Agora existe a Alemanha. O que era um desejo para o pacto dos franceses? Que a Alemanha novamente passasse por um processo de fragmentação similar ao que foi, por exemplo, os estados germânicos no início do século XIX. Vocês entenderam? Então, havia uma força, uma insistência por parte da França para que acontecesse isso. já que, é claro, os Estados Unidos não iriam permitir isso, não iriam permitir que isso acontecesse. E o próprio Bismarck, quando fez o processo de unificação alemã, ele foi muito bem sucedido de manter essa unidade nacional, de haver essa unidade entre os estados germânicos e desistir, de fato, a Alemanha. Então, né, João, internacionalistas, eles não são muito bem sucedidos, a França não é bem sucedida nessa tentativa, né, de fragmentação territorial do Estado alemão. Na verdade, eles queriam colocar a França de joelhos mesmo, né, a Alemanha de joelhos para que ela não procurasse se reestruturar, se reconstruir, e, como disse muito bem o João, voltar a se vingar da França. Tudo bem? Vinícius. Então, a minha questão é a seguinte, tu comentou que sobre os três pontos, né, do Wilson, que em relação aos 14 pontos seria, vamos dizer assim, uma síntese, né, mas a questão da autodeterminação dos povos, eu li os 14 pontos na leitura do Sarfati, até que tu disponibilizou, e, pelo menos para mim, não fica claro que há uma intenção de ter uma autodeterminação dos povos em todo o planeta, mas uma autodeterminação em regiões bem específicas que já há um sentimento nacionalista de alguns povos. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, né, ele tem um ponto aqui que ele fala, ele fala bem assim, deixa eu ver, peraí, autonomia dos povos que compõem o Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro era um império multinacional, multiético, enfim, tudo isso. Então, mas, acho que tu entende o meu ponto, né, essa parte da autodeterminação dos povos não fica explícita naqueles 14 pontos, fica implícita, né? É, é um princípio mais implícito do que explícito. Só que, Vinícius, o que é importante chamar a atenção? Esse liberalismo internacional, o idealismo ilusoniano, ele gera o quê? Um legado. Ele gera um legado. E, quando tiver o debate do neo versus neo versus neo, surgiu o neoliberalismo e as suas diversas correntes do liberalismo, eles vão resgatar um pouco desse idealismo ilusoniano nesse princípio da autodeterminação dos povos. É por isso que vão ter postura de líderes políticos progressistas, liberais, e mais à esquerda, nos Estados Unidos, que vão apoiar o quê? O processo de descolonização na África e na Ásia, que vão apoiar que os países se tornem independentes e autônomos das suas antigas metrópoles. Ou seja, vai ter líderes dos Estados Unidos que vão apoiar todos os processos de emancipação dos países da África, dos países da Ásia. Eles vão apoiar com grande força essa autonomia. Isso, claro, num processo de guerra fria. Aí você vê que coisa curiosa. Tanto os Estados Unidos e a União Soviética vão defender esse princípio de autodeterminação, de independência, de emancipação dos povos da África e dos povos da Ásia, em relação, frente às antigas potências tradicionais, às potências europeias. Mas você tem razão, de certo. É mais implícito do que explícito. E fica muito mais localizado em relação, principalmente à Áustria, que o Império Austríaco deixa de existir a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Deixa de existir a partir de então. Desculpa te interromper. então essa autodeterminação dos povos seria uma releitura neoliberal dos 14 pontos do Wilson. Naquele momento, vamos dizer assim, voltando naquele momento, se a gente estivesse presente lá, esse debate idealista não estaria acontecendo porque, enfim, não está dizendo ali. Claro que é uma releitura, então seria isso? É uma releitura dos 14 pontos. É claro, não fica muito bem pautado no tratado e nos 14 pontos. Mas o que é interessante, fica pautado nos discursos, nas ações, então isso fica muito presente, principalmente nos discursos, porque a gente não pode verificar somente nos documentos, mas também nos discursos e nas próprias ações, nas próprias falas do presidente Wilson, essa ideia da autodeterminação. Tudo bem? Certo. Muito obrigado, professor. Não seja por isso. Pessoal, prosseguindo aqui, está claro, pessoal, raciocínio? Eu quis fazer um contexto em relação ao fim da Primeira Guerra Mundial, o surgimento do idealismo ilsoniano, nós estamos agora passando para esse aspecto. Tudo bem? Vamos lá. Então, o liberalismo internacional, o idealismo, também pode estar fundado nesses três aspectos. Comercial, promove perguntas e comércio entre os estados, na crença de quem interdependência econômica entre países, possa reduzir a violência. Então, pessoal, esse viés comercial vai estar presente no liberalismo internacional, no idealismo rilsoniano, o aspecto comercial. Claro, pessoal, depois vai estar presente no liberalismo da interdependência, que vai ganhar vigor, forças nos anos 70, uma nova releitura desse idealismo internacional. Liberalismo republicano, quer dizer, o aspecto republicano, incentiva a implementação da democracia nas nações, onde o povo passa a se autogovernar e promover seus interesses. Então, essa ideia de difundir, espalhar democracia para o resto do mundo. Veja que esse elemento está presente no liberalismo republicano dos anos 70 e presente nos discursos, ações dos governos norte-americanos ao longo do tempo. Vamos difundir, vamos espalhar democracia para o resto dos povos. E aí, interessante, pessoal, eu levo democracia bombardeando esses povos. Eu bombardeio o Iraque e levo democracia. Eu bombardeio o Afeganistão e levo democracia. Parece meio uma ditadura da democracia, se vocês me permitirem. Ou aquela frase famosa, você já deve ter ouvido, do último presidente militar do Brasil, o presidente Figueiredo, já ouviram aquela frase que ele diz o seguinte, quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento. Já ouviram essa frase? E é mais ou menos essa prática dos Estados Unidos de difundir, espalhar a democracia para os restos dos povos. Mas era esse ideal, era um ideário norte-americano. A ideia é de que vai ter presente, por exemplo, um liberalismo republicano. Democracias não entram em guerra entre si. Normalmente, as guerras acontecem entre estados autocráticos versus estados democráticos. Ok? Próximo ponto, pessoal. Regulatório. Busca fomentar a lei nas relações internacionais, assim como organizações que moderem a segurança entre os estados. Pessoal, acho muito interessante esses três aspectos. O aspecto comercial, o aspecto republicano e o aspecto regulatório. Então, promover direito internacional, promover o fortalecimento das instituições das organizações internacionais. Esse aspecto regulatório é um pilar de sustentação do pensamento do idealismo lisoniano. E é também, pessoal, um calcanhar de Aquiles do liberalismo internacional e do idealismo lisoniano. Por quê? Quando acontecem os eventos dos anos 30, o Japão invadindo a Manchúria, o órgão de controle e desarmamento da Alemanha também não opera de forma eficaz. A Alemanha que vai começar a ter o seu próprio armamento ao longo dos anos 30, mostra a ineficácia da Liga das Nações. Mostra a ineficácia da Liga das Nações. Mostra como... E, é claro, pessoal, João, Gideon, Vinícius, a própria saída dos países da Liga das Nações mostra a própria ineficácia da Liga das Nações. E, é claro, o direito internacional. O direito internacional. Vocês lembram do texto que acabei de ler no início da professora Eva Nanantoulos, que ela diz que as sanções servem para os países mais fracos, porque para os países mais poderosos, ela não serve, ela não se aplica. Não há sanções aos países poderosos. Normalmente, as sanções só conseguem atingir com perfeição ou de forma adequada aos países mais fracos. E as próprias sanções não tiveram êxodo, sucesso em relação à Alemanha, à Alemanha de Hitler. Elas não impediram os eventos dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode dizer que é um pilar de sustentação o aspecto regulatório, mas, por outro lado, também é o calcanhar de Aquiles do viés do liberalismo internacional, do idealismo milsoniano, né? O realismo que vai bater muito forte nesse aspecto regulatório. O realismo não tem muita força quando o debate, por exemplo, o aspecto republicano, né? O aspecto republicano, ele tem um pouco mais de fragilidade em ser contra esse debate. Porque, pessoal, é difícil você verificar Estados democráticos entrando em guerra com outros Estados democráticos. até quando vocês forem fazer a disciplina de História da Teoria das Relações Internacionais, esses terão uma disciplina com o professor Igor, ele vai realizar exercícios nesse sentido. Identifiquem guerras que aconteceram entre Estados democráticos para tentar quebrar a argumentação do liberalismo republicano. Então, ele vai promover exercícios nesse sentido. É por isso que é importante que vocês conheçam muito bem as teorias. Mayara, por favor. Professor, eu entendi o negócio. Se a professora pegou e disse que as sanções foram um fracasso porque não ajudou, já que a Alemanha continuou, formou um Estado e criou a Segunda Guerra e tudo mais, então, a culpa da Segunda Guerra não teria sido de verdade por causa do Tratado de Versalhes. nesse sentido. Não teria sido por causa da paz puritiva. Sim, teria essa alternativa, essa hipótese também. Não seria ligada, então, ao Tratado de Versalhes. E sim, ligada ao quê, então, Mayara? Outra corrente. A questão da Liga das Nações não ter funcionado de forma adequada, de forma correta. Não, mas então iria acontecer a Segunda Guerra de qualquer jeito. Que é uma também... Não importaria o resultado da Primeira, Segunda ia acontecer de qualquer jeito, se essas sanções não foi por causa disso que teve a Segunda Guerra. É uma das explicações, Mayara, que normalmente os autores utilizam. Tem alguns autores que dizem que a Segunda Guerra Mundial era algo inexorável, inevitável. Tem leitores que têm essa visão mais fatalista da Segunda Guerra Mundial, que os eventos que foram desencadeados a partir do final da Primeira Guerra Mundial e os eventos que vão ascensando o Hitler, entre outros elementos, vão causar a Segunda Guerra Mundial. E aí vem como algo inexorável, como algo irreversível, que por mais que se esforçasse, nada seria impedido. Só que aí eu te faço uma pergunta, Mayara, para você refletir. Se os Estados Unidos participam da Liga das Nações, se o cenário norte-americano ratifica o Tratado de Versalhes, se os Estados Unidos se engajam na Liga das Nações e lideram praticamente essas questões europeias, questões mundiais, será que não teria um outro cenário que não a Segunda Guerra Mundial? Porque é uma outra leitura, né, Mayara? Veja, a não ratificação do Tratado de Versalhes pelo cenário norte-americano, a não participação dos Estados Unidos nos assuntos europeus da década de 20 e da década de 30, alguns autores, então, apontam essa não participação, esse isolamento político por parte dos Estados Unidos, como também um dos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Veja, Mayara, como que é complexo, né, o entendimento em relação a todos esses pontos, todos esses aspectos. Pode continuar, Mayara. Não, é que muitos dos motivos por que dizem ter ocorrido a guerra foi por causa da paz punitiva, por causa do Tratado de Versalhes e por causa disso que Hitler conseguiu subir ao poder, né? Mas, se isso não foi o motivo, então, teria sido por causa dessa influência dos Estados Unidos? Qual que seria a resposta final disso? Alguns autores, Mayara, dizem que, então, a não participação dos Estados Unidos gerou também a possibilidade da ascensão do Hitler, a possibilidade de reanomento da própria Alemanha e a não eficiência por parte da própria Liga das Nações, aos Estados Unidos não ratificar e não participar de forma tão engajada. Porque, na concepção de muitos autores, principalmente historiadores das relações internacionais, já que eles são criadores, foram os fomentadores da criação da Lei das Nações, eles não participam do projeto que eles mesmos, que eles mesmos criaram. Então, essa é uma linha bastante, assim, controversa que se trava em relação a esse aspecto. Mas, Mayara, a gente também pode pensar por elementos endógenos, elementos de questões internas da própria Alemanha. Se a República de Weimar tivesse funcionado de forma adequada também e punido o Hitler de forma rigorosa, mantendo ele preso por mais tempo, talvez também ele não liderasse o movimento do partido nazista. Isso também é uma outra leitura que a gente poderia fazer em relação a aspectos endógenos, aspectos internos. A própria República de Weimar não conseguiu punir grupos de esquerda e principalmente grupos ligados à direita em relação a esse aspecto. Também, né, Gideon? Então, Mayara, é uma discussão muito interessante que a gente tem que até propor essa discussão, Mayara, na disciplina de História das Relações Internacionais B, mas ela faz link, né, evidentemente, o que nós estamos tratando hoje com a História das Relações Internacionais B, principalmente o tema da aula de hoje, que está ligado ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas há muitas interpretações. Há essa interpretação de não engajamento propieto dos Estados Unidos, isolacionismo, então, dos Estados Unidos, em relação aos assuntos europeus. Eles se abstêm de participar dos assuntos europeus e praticamente deixam que aconteçam os fenômenos que vão acontecer ao final da década de 20, nos anos 30, na própria Alemanha. Mayara, a revista Times elege o Hitler como um grande líder político. Ele foi eleito como líder político pela revista Times. Ele é capa da revista Times. Veja como a comunidade internacional, de certa forma, teve um certo encanto em relação a esse personagem histórico. O nome dele, claro, depois foi rejeitado, mas quase foi indicado para Prêmio Nobel da Paz. Vou repetir. Quase Hitler foi indicado para Prêmio Nobel da Paz. E outro aspecto, Mayara, também, que a gente pode chamar a atenção, é essa questão da Liga das Nações. Ela não funcionou de forma também legal, adequada. Os países foram saírem, a União Soviética saiu, o Japão saiu, os Estados Unidos nem participaram desde o princípio, o Brasil saiu também da Liga das Nações. Vejo que ela não conseguiu funcionar também de forma adequada, de forma perfeita. Então, há inúmeras explicações para justificar por que houve a Segunda Guerra Mundial, mas também há essa corrente, Mayara, mais fatalista. Não sei se você é, como que eu posso dizer, adepto dessa corrente fatalista, que os fatos eram algo inexorável, irreversível, iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Tanto que o próprio Hitler, ao final da guerra, em 1945, antes dele se suicidar, segundo diz a historiografia, embora haja teoria conspiratória que ele veio para a Argentina, viveu aqui na Argentina, até livros escritos a respeito disso, dessa teoria conspiratória, de que a guerra, diz Hitler, deveria ter começado no Acordo de Munique em 1938, ou seja, um ano antes da guerra, porque a guerra começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Só que estava tendo tratativas em setembro e outubro em relação a subetos que pertencem à Tchecoslováquia, que foram dados então para a Alemanha. E é interessante que depois, Mayara, o Hitler sai bem sucedido do Acordo de Munique, embora ele não saia muito satisfeito, porque ele queria, ele já queria a guerra naquele instante, em 1945 ele disse, nós poderíamos ter começado a guerra em 1938, talvez nós teríamos levado uma certa vantagem sobre franceses e ingleses, que foram nossos grandes rivais na Segunda Guerra Mundial. E é engraçado que a Inglaterra, ela começa o processo de rearmamento muito intenso a partir do, depois do Acordo de Munique. Aquela ideia de apaziguamento francês e britânico cai por terra a partir do Acordo de Munique, mas há essa ideia mais fatalista, essa corrente mais fatalista que as forças levaram, conduziam a Hecatombe ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Não sei se respondi de forma adequada, Mayara, fui bem sucedida. Sim, respondeu, só que eu não tinha me parado disso, daí quando eu disse dessa autora que essas sanções iam, que foram um dos motivos, daí eu pensei, tipo, não foi só a paz punitiva, que estava muito nessa ideia de ser a paz punitiva, ser tratada de versários. Só isso. Não, perfeito. Eu achei interessante, e Mayara, pode me cobrar quando a gente for discutir em História das Relações Internacionais B a respeito disso também. Vamos tratar desse debate com maior profundidade, achei muito legal você trazer esses elementos para a discussão, mas em História das Relações Internacionais B vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Quem que levantou a mão, Vinícius? Sim, eu iria... Deixa eu pensar o que eu ia falar. Uma coisa que a Mayara falou, que eu acho que é bem interessante também se pensar, é que a Revolução Russa e a crise de 1929 potencializaram a ascensão de regimes inicialmente autoritários e depois totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, acho que isso também acaba... Esses dois eventos acabam também criando condições para botar essas ideias, para surgir essas ideias autoritárias. Por isso que o Tratado de Versalhe, a paz punitiva, e eu concordo com a Mayara, ele não... Ele por si só não explica a questão da ascensão de regimes autoritários, inicialmente e depois totalitários, mas tem todo um conjunto da obra, como a Revolução Russa e o medo do socialismo ser implementado na Europa, e a crise de 1929 que coloca em xeque a democracia liberal e a própria economia com o Guedes a liberal. Sim. E uma coisa que eu ia falar, o José tinha levantado a mão e, enfim, ele acha que ele queria perguntar, não sei. Sim, pois não. José? Não, não, eu não queria perguntar nada, eu só queria fazer uma complementação por algo que o Vinícius já falasse, como agora já está meio descabido com o conteúdo atual, então eu vou só me fechar aqui. Ok. Ah, só emendando, José, obrigado, Vinícius. É interessante, não é, isso que Tanta Maiara e o Vinícius disseram, que são inúmeros fatores, são inúmeros fatores, praticamente um mosaico de fatores externos, fatores internos que vão formando razões para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. E, é claro, nossa área de relações internacionais, ela vai procurar demonstrar quais são os motivos para se conduzir uma guerra e quais os motivos também que podem gerar a paz. É claro, a teoria idealista, o idealismo ilsoniano tinha como perspectiva, a nossa área surgiu com essa perspectiva, com esse o grande objetivo, era esse o grande objetivo da nossa área. Mas, retornando, então, ao ponto aqui, o liberalismo internacional, o idealismo ilsoniano, pessoal, é considerado como uma prática de condução da política externa, ligada, então, à política externa norte-americana, excepcionalista e messiânica, principal líder político, então, a predicar o idealismo foi o presidente norte-americano o de Wilson, mas é importante, pessoal, chamar atenção, outros presidentes estadunidenses também vão se apropriar de algumas práticas, condutas, discursos e pontos ligados ao idealismo ilsoniano. Então, o idealismo ilsoniano vai deixar um legado, que foi a pergunta da aula de hoje, qual é o legado do presidente Wilson? Tudo bem? Destaque-se os 14 pontos de Wilson como proposta de reformular o sistema internacional, então, aqui são alguns pontos para a gente relembrar do que foi falado. O autor que influenciou o idealismo foi o Kant, a ideia do livro proposto da obra do Kant e Paz Perpétuo, foi algo que praticamente o presidente Wilson fez uma leitura atenta em que ele vai procurar trazer esses elementos para as relações internacionais. E é interessante, pessoal, deixa eu parar aqui e interromper a apresentação, que o... Só um minuto. vou pegar aqui o texto do Daniel Jotobá. Olha que interessante algumas ideias do texto do Daniel Jotobá. Ele trata somente uma página a respeito do idealismo. Ele diz que, então, o fim da Primeira Guerra Mundial deu-lhe a retomar de propostos e argumentos da visão do mundo liberal, em especial entre intelectuais e líderes políticos, olha lá, que acreditavam na possibilidade de alcançar a paz universal. O que eles imaginaram? Que isso era possível a partir da criação de instituições como a Liga das Nações, o aprofundamento da interdependência econômica e, principalmente, pessoal, do primado do direito internacional. Então, o texto do Daniel Jotobá, que trata apenas uma página a respeito do liberalismo internacional, do idealismo eussoniano, ele diz que o idealismo eussoniano estão presentes nessas três pautas. Liga das Nações, uma organização internacional, o aprofundamento da interdependência econômica, à medida que eu crio canais, alianças comerciais com os demais países, e o primado do direito internacional, a necessidade de ter um direito internacional forte. Diz aqui ainda o Daniel Jotobá, que a grande depressão, Vinícius, de 1929, o retorno do nacionalismo econômico, a corrida armamentista, os regimes ditatoriais, o liberalismo perdeu espaço, tanto nos meios acadêmicos quanto nos meios políticos. E aí, é claro, pessoal, com a Segunda Guerra Mundial, o realismo político vai ganhar espaço e vai relegar, olha lá, o pensamento das ideias liberais do liberalismo leucioniano como utopia política, ou seja, considerada sem aplicação prática. Então, pessoal, o realismo que vai sair vitorioso do primeiro debate vai começar a criticar o liberalismo dizendo que ele é utópico e que não vivencia a realidade internacional. Por quê? Eles vão falar, nacionalismo econômico, crise de 1929, surgimento de ditaduras na Europa, na Espanha, na Itália e na Alemanha, na Polônia, a derrocada desse pensamento liberal. Então, pessoal, na leitura do Daniel Jatubay, isso também está presente no texto da própria Cristina Soriano do Pessequilo, o liberalismo ilsoniano vai entrando em derrocada, vai ser erudindo como corrente teórica, como interpretação da realidade internacional. Pessoal, Safarte, destaquei então o texto da Cristina Soriano do Pessequilo, falei agora do Daniel Jatubá, o texto do Safarte, depois eu peço que vocês leiam com atenção, ele traz uma série de autores que são antecedentes intelectuais, eu achei muito legal, pessoal, até como cultura geral, aprimoramento intelectual de vocês, ele traz uma série de autores que vão trazer, que vão ser os antecedentes intelectuais do pensamento do liberalismo internacional, do idealismo ilsoniano. Ele destaca o Marcílio de Pádua, o Abari de São Pierre, o Jean-Japa Rousseau, o Thomas More e o Hugo Grótius, que o Grótius, por exemplo, vai ter uma força muito grande na escola inglesa, na escola inglesa ele vai ser resgatado. Então esses idealistas clássicos da pré-relação internacionais vão ser resgatados e vão ser trazidos à baila no pensamento do idealismo liberalismo internacional, o idealismo ilsoniano. Depois eu peço com carinho que vocês façam a leitura, eu fiz ali um resuminho de cada um desses autores, do Marcílio de Pádua, do Abari de São Pierre, do Jean-Japa Rousseau, do Thomas More e do Hugo Grótius. Então são os antecedentes intelectuais que influenciam o pensamento do idealismo internacional. Pessoal, e aí, o que acharam? Ficou claro? A questão relativa ao idealismo internacional, o idealismo ilsoniano? Perguntas, pessoal, antes de que eu interrompa a gravação. Bom, pessoal, como vocês sabem, hoje já encerramos o idealismo internacional, o idealismo ilsoniano, a partir das próximas aulas nós trataremos a respeito do realismo. Nós vamos ter praticamente três aulas para discutir o realismo. Nós vamos ter o realismo que vai debater com o idealismo internacional, o idealismo ilsoniano, principalmente na figura do Eduard Halleckar, ele vai chamar a visão idealista de ingênuo, uma visão utópica, pesada o termo. Imagina você chamar a corrente teórica adversária de ingênuo. Ah, vocês são ingênuos, vocês não conseguem compreender a realidade internacional. Então, o realismo bate muito forte no idealismo, no liberalismo internacional ligado ao pensamento do presidente Woodrow Wilson. Vou encerrar, então, a gravação e depois eu deixo para possíveis dúvidas para as possíveis questionamentos em relação à aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, tanto em relação ao contexto histórico, eu achei importante chamar a atenção de vocês, o final da Primeira Guerra Mundial, o tratado de Versalhes, o tratado punitivo de Versalhes, a figura, a estrela da figura do presidente Woodrow Wilson e as ideias que estão ligadas ao idealismo ilsoniano. Nós podemos pautar em três, a democracia, a segurança coletiva e a autodeterminação. Aquele aspecto regulatório, achei importante chamar a atenção de vocês, pessoal, que é o calcanhar de Aquiles do idealismo ilsoniano e eles vão ter que melhorar um pouco a argumentação em relação a esse ponto, a esse ponto que era uma fragilidade do idealismo ilsoniano. Vou interromper então a gravação. a gravação a gravação e a gravação